O Sr. Tuta falava o seguinte, falava, não falta, Emílio. Falei, mas por que, Sr. Tuta? Ele falou assim, porque se ninguém sentir falta, você... Tá todo, exatamente. Então, Kalinex... Não, mas você não sabe as portas que ela vai abrir em Nova York. Não, então você pode... Daqui pra Fox News, minha filha. Segunda.